É feliz para a educação de Alto Garças. Estamos aqui recebendo o secretário Alain Porto, juntamente com a sua equipe, onde nós sempre fomos bem atendidos e estendo também aqui esse cumprimento ao nosso governador Mauro Mendes, que muito vem fazendo para toda a região sul, inclusive para Alto Garças. Já a gente também pode aproveitar a oportunidade ainda desse asfalto que liga Alto Garças a Guiratinga, que já vai reiniciar também. Então isso tudo vai trazer benefício para o município de Alto Garças. Mas a educação, quando nós soubemos desse interesse da escola agrícola na região sul, a nossa secretária Vânia, juntamente com a vice-angelita, já foram o mais rápido possível buscar isso para a nossa cidade. Porque é um sonho do Alto Garças e até da região. Quantos alunos aqui técnicos agrícolas formaram aqui? Então é um sonho já na primeira gestão nossa de voltar a funcionar a escola agrícola. É um lugar aqui com 30 e poucos hectares que está aí parado e a gente tem que voltar a essas atividades. Então isso vai trazer também benefício para o município e nós vamos estar trazendo os alunos de volta da região para ter um curso técnico aqui na nossa cidade. Já que nós vivemos no Mar Agrícola, a região hoje do agronegócio. Então nós precisamos aqui de mão de obra, ter gente formada principalmente nessa área. Que é um sonho nosso de ter voltado. E aqui recebendo hoje o nosso secretário Allan Porto, está muito disposto a apoiar isso aqui para funcionar o ano que vem, juntamente com a secretária de educação e a nossa equipe, os diretores aqui, o próprio Taylon, todos os professores. Então isso aqui vai ser uma vitória para o município de Alto Garças. Então eu quero aqui agradecer os vereadores aqui que estão presentes, representando a Câmara. Porque a gente não trabalha sozinha, tem que trabalhar junto com a Câmara e com toda a população para a gente ter, tudo conseguir junto, essa realização de um sonho em Alto Garças. Então, mais uma vez, quero agradecer ao governador Mauro Mendes e ao Allan Porto, que é o nosso secretário de Estado de Educação e toda a sua equipe aqui visitando hoje o município de Alto Garças. Sensação de dever cumprido, uma grande realização para o nosso município. Então quero aqui agradecer mais uma vez ao governador Mauro Mendes. Em nome dele agradeço o nosso secretário Allan Porto por ter vindo aqui presencialmente para conhecer a nossa escola e dar essa notícia para nós presencialmente aqui. Então assim, agradeço a toda a equipe da Seduc. São pessoas maravilhosas que também não mediram esforço para que isso acontecesse. Então eles vieram, vieram fazer a visita em campo, montaram o projeto, apresentaram para o secretário que apresentou para o governo e está aí a realização. Então a nossa querida escola agrícola vai voltar a funcionar, ser uma escola efetivamente agrícola, trazendo aí uma grande expectativa para os nossos adolescentes que poderão sair daqui com um curso técnico profissionalizante. Então para nós, como gestores, é uma alegria muito grande isso que está acontecendo no nosso município. Hoje para nós é um momento de muita alegria, é um momento de festa, de comemorarmos, porque eu acredito que esse é o anseio de toda a nossa comunidade e hoje está sendo realizado essa parceria com o governo do estado. Quero também aqui agradecer a presença do nosso secretário Alan Porto e toda a sua comitiva e dizer a ele que já faz muito tempo, viu, secretário, que nenhum secretário de educação vem aqui no nosso município. Então para nós é um momento muito valioso, eu acredito que a população estava esperando por esse momento e com fé em Deus nós vamos fazer a diferença na nossa educação do município. E vou terminar aqui dizendo a frase do secretário, nós não temos que pensar na rede estadual e rede municipal, nós temos que pensar na educação do nosso município e com certeza nós vamos fazer a diferença. É um carinho muito grande a gente receber o nosso secretário de educação do estado Alan veio com novas ideias para o nosso município e o nosso gestor, mas a nossa vice, prefeito Claudinei e Angelita, nesse momento junto com a secretária de educação está com planos para o nosso município eficientes, exatos e precisos para o nosso crescimento da nossa população juventude, que vem aí com novas oportunidades de trabalho assim que sair do nosso segundo grau. A escola agrícola realmente está prestes a receber um passo gratificante para o nosso estado de Mato Grosso e estará contribuindo muito com a região toda nossa, não atendendo só os nossos autogarsenses, estudantes, mas a região em si. Como a gente tem conhecimento, é uma região de agro e a gente estará incluindo eles no mercado de trabalho. É uma satisfação muito grande e tenho certeza que essa parceria nossa da Câmara com a nossa gestão e o nosso estado estará muito bem assessorado da agora para frente com a nossa nova escola. O investimento na educação é sempre importante. Com certeza, Luiz. E a gente acredita que agora com essa parceria, principalmente a presença do nosso secretário de Estado de Educação no nosso município agora, a gente tem certeza que vai tocar para frente. É muito importante. A gente que gosta de autogarsens, o lege agrícola é um patrimônio da nossa cidade, patrimônio não só na parte da educação como da cultura. É uma estrutura, assim, incrível. Quem conhece o estado afora sabe que temos uma das melhores estruturas do estado e essa parceria do governo do estado com a Secretaria de Educação, com o município, se confirmando, eu creio, talvez, um dos maiores investimentos que já teve, né, que terá em educação aí na cidade. A gente tem a questão de Itro Correia, dos carçoários, vai acrescentar muito, né, é um aporte de milhões para a reforma. Então a gente fica feliz, fica feliz pela nossa cidade, pelos nossos alunos. Com certeza é uma parceria que vai render frutos e vai divulgar a nossa escola a nível regional, né, vamos ser um polo regional, uma escola técnica, no princípio é para voltar ao internato, que era um sonho também. Então tomara que dê tudo certo. E é importante também a parceria com uma Câmara de Vereadores. Sim, a gente aprovou um projeto recentemente, o Executivo mandou dois projetos para autorizarmos o município a firmar os convênios e autorizar as dotações, né, de em torno de 5 milhões, quase 6. Então a Câmara faz o papel dela, que é aprovar e fornecer as ferramentas para que o Executivo possa realizar as ações. E aí Obrigado.